Traz um royal, salô, é que eu não fumo, mas se você quiser eu trago quilos A polícia não me aço, é que eu sou criminoso, por isso que ela tatuou meu vinho E aí, chegamos ao momento clímax da BDA223 Agradecer de coração a todos vocês que estão conosco do começo ao fim da transmissão Emitindo energias positivas, mostrando sua opinião aí no chat, mandando Pog Vocês são primordiais, então mano, recebam com muito carinho e muitos Pogs aí Tubarão e Winnet! Um salve pra Batalha do Líbano, certo que tá presente aí hoje, mano Vim agora aí, ó, tamo junto que é chorrada Ai, 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 ai Todo mundo Cumprimenta antes que depois vocês vão molhar Ah tá, então beleza Bora lá, bora lá, bora lá Geral, 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 DJ do França A câmera está em você, meu amigo Olha lá pra galera e manda aquele salve maroto e solta a braba É a grande final Chega com nós Uou, 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 chega comigo É só o Z de uma pesado da tribo que incendia e cê batalha Cê batalha É só o Z de uma pesado da tribo que incendia e cê batalha Cê batalha Cê batalha Ê, ah Pode ir pá, é a grande final e não vai ter problema É a grande final de MC de mente pequena Então o contraste do tamanho não equivale Até porque o que conta aqui não é tamanho, é freestyle Mas não me importa se é o Winnet ou Todd O importante é o conteúdo e nesse pitch não foge Encaixe nele como flow e com sua vivência Demonstre que além de rima cê também tem experiência Eu faço minha batalha como a cena quer ver Fala de mente pequena mas fale só por você Porque eu não, eu tenho minha mente e ascensão Eu utilizo meus neurônios pra fazer a conclusão e a condição Na camada de ozônio eu sou o furo Não dou cara no muro, no escuro tô sempre certo É que eu sou meu deserto, também sou meu ar puro Contra você eu aturo Mas nada, falou concreto Não falei concreto que você falou em um fato É porque eu falo concreto, substitutivo abstrato Falou camada de ozônio aqui no conceito Vê se vira estufa, contra mim não teve efeito Só que cê fala concreto volta três passos atrás Sua palavra é concreto, só que com areia demais Cê entende? É isso que não rende argamassa Caso ao contrário mano, sua casa cai refaça Tudo bem, só que agora essa é a sessão Não preciso de areia, eu manjo de construção Batalha de improviso, cê não entendeu Cê trouxe o caminhãozinho, sua areia demais pro seu Cê manja de construção e não precisa de areia Tá bom, eu sou a sereia e essa praia não é sua Se o fato é areia e construção, tiozão Eu sou as mulheres de areia e você, Toninho da Lua Tudo bem, mulheres de areia Só que agora eu vou falar que a coisa ficou feia Até porque falou de areia, então vê melhor Eu sou o jutsu do gara, mandando você embora Você é o jutsu do gara, minha cara cê não encara A coisa já está feia, eu digo que pensa sim A coisa ficou mais feia, olha o lado, não vê nada Eu tô vendo é um espelho, só que tá atrás de mim Primeiro round da grande final, velho Tubarão no ataque, Winnet na resposta Meus amigos, esse foi pesado E você de casa decide, chega com nós, certo? Aí, voltou, voltou E aí, família, todo mundo participando da votação, certo? Já temos aí mais de 400 pessoas votando, 500 Bora, 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 bora Salve, Santos Tô vendo aqui, hein Embaixada representando, é isso aí Tá ligado? Que espelho, velho O mesmo que cê se vê todo dia, cara Vamos lá Minas Gerais na casa, é isso aí Olha lá, 1x0, Winnet, acertou Terminou, começa Pucas e ideia, DJ Prepara aquele beat safadinho da final Não gasto rima à toa, eu tô pique, rock e balboa Te batendo não é à toa e tô pique na garoa Mano, te dou uma chance, avance, modalidade Sua falta de vontade, falta sua sagacidade Mas sobre ti eu vejo que eu percebo Sua modalidade é tipo a do percevejo Cê canta, 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 mas na verdade almeja nunca nada Por isso podia ser belo, mas apenas é uma praga Às vezes rima sem vontade, rima o meu cansado Porque as rimas boas fazem eu tô acostumado Confesso que nem sempre eu tenho uma vontade Mas quando eu quero eu demonstro ter criatividade Falou rock e balboa, aqui eu não entendi Mas na teoria das cordas o meu rock vira Lee E Lee você morre num jet de Jetflix Não adianta, você assassina em série, não Netflix Não Netflix de corda, sei porque sou Andrew Kiss Te toco como o acorde, o riff na sua vida eu fiz Então agora eu te digo, amigo, como é que é Summertime, veja o solo pra acabar com esse mané Você acaba com o mané, mas as rimas eu não admiro Rappers seguem minha linha e olha que nem é Guitar Hero Cê sabe muito bem que aqui a verdade dói Porque aqui eu não chamo o Batman, sou capa sem herói Você joga Guitar Hero, é o Ritter, etc Mas adianta jogar usando apenas seis teclas Eu quero ver seu olá, usando as cinco cores Quero ver sem expressar em todas as cordas suas dores Eu não jogo o jogo, cê entendeu que aqui é um fato Eu não jogo videogame, no vídeo MCs eu mato Essa aqui é a diferença, essa aqui é a sessão Eu não preciso de jogo, eu controlo a situação No vídeo MCs eu mato, isso é uma realidade Você mata MC em vídeo, mas não mata de verdade Por isso agora eu digo, você sabe o que eu falei Todos que mandou matar, digo, sobreviverei Não mato realidade, cê percebe no momento Que no vídeo a real bati nos dois ao mesmo tempo E não teve diferença, o que eu fiz foi minha métrica Você é vídeo show, cê nem é Todd, tá mais pra Angélica Papai Meus amigos, segundo round cabuloso Que saudade, mano, que saudade de ver aquela energia, tá ligado Daquela praça lotada com todo mundo, mano Já faz mais, vai fazer um ano já, né cara Logo mais vai fazer um ano que a gente tá nessa situação Caralho, mano, eu já ia imaginar, mano Diante de todas as rimas que aconteceram aqui hoje Aquele alvoroço, tá ligado, imagina, mano Bagulho louco, mano Mas aí, eu tô sentindo o calor de vocês aí de casa também, mano Então é muito importante vocês votarem Chegar com nós, mano Obrigado, mano, obrigado de coração a todo mundo Que assiste todas as batalhas Ao vivo No nosso canal oficial no YouTube Tá ligado? Tamo aí, mano Tamo aí Em breve, se Deus quiser, as portas se abrem novamente Pra tudo voltar ao normal Aí, Mikezinho O Mikezinho já pensa pelo lado pejorativo A porta dele tá aberta, tá ligado? Por isso que ele vem querer meter o louco Tá com a portinha aberta, né, Mike? Safado É, deixa ele Mó pipoca Aí, rapaziada Terceiro round, tá ligado? Pra fechar a noite com aquelas rimas É o último round Então, mano Vocês decidem que o bagulho vai ficar louco, hein? DJ Tá ligado, pai? Chobra! Chobra! Eita Ó Aí sim, hein? Homenagem pro menino Kunt Chobra! Chobra! É uma métrica louca Vamos lá É uma métrica louca Da boca saem as palavras Mas tem que fazer sentido Pra quem vai a escutar Por isso eu digo, amigo Isso aqui é roda de rima Se você sente vontade É melhor você ir sentar Tem que ter sentido Porque quem não é capaz Isso não é sentido Tá sentado Pra ver se se aprende mais Olha o beat que ele colocou Você tá vendo É sentindo em minha gal Pode vir quente Que eu tô fervendo Pode vir quente ou fervendo Você sabe que é rotineira Mas quando um burro fala Outro burro Abaixa a orelha Você não sabe Então aprende Sente pra aprender Hoje eu levanto a bater E quem apanha é você Quem conhece rap nacional Sabe que não tem trote Prefiro abaixar a orelha Do que abaixar o rote Porque você sabe muito bem Continua Mas tá solto a orelha Eu faço tão abaixar as duas Você não é rap nacional Eu faço isso por amor Quem é rap nacional Não fala de abusador Muito menos agressor Você quer falar isso de rima Eu quero ver você falar Nada agredida Foi a mina Tudo bem Eu falei Mas agora já consome Sinta exemplo negativo Pra igualar com seu nome Você tá entendendo No detalhe Você não abaixa minha orelha Eu sou Van Gogh do freestyle Seu Van Gogh do freestyle E por isso apenas eu sinto Só que você perdeu Tá chapadão de absinto Agora te vejo E a versão amarelo Você sabe Você dropou Mas não foi só o cogumelo Você falou do absinto Mas contra mim Toma um pau O absinto Não é abstrato Mas meu flow é o abissal Até porque sabe Contra mim nessa sessão Você na chamada monstro Hoje entrou em extinção Tá ligado mano 9 mil pessoas assistindo essa grande final Muito obrigado Vocês compartilharam mesmo Valeu mano Valeu demais A votação está no ar E agora você decide Aqui ó Quem será o grande campeão Da BDA 223 Tamo junto Vocês que votaram mano Participaram Vocês que assistiram Vocês que estão seguindo aqui Nosso canal A gratidão é eterna mano De verdade É o menino Tyler Esse vai vir batalhar aqui mano Em breve Tá ligado Aí Vamos lá Vamos lá Segundo a galera de casa O campeão da BDA 223 Foi declarado Tubarão Que batalha meus amigos Tirou a rima da cartola ali Tá ligado O bagulho tava disputado Faz o freestyle do campeão Junto com ele De coração mesmo Solta a voz Respeita os mano Que andam comigo Porque todos eles jogavam na lama Tô de chuteira E de caneleira Não joga descalço Mesmo tendo grana Você não viu Quando eu rimei com fome E quer criticar Se hoje eu tenho fama Fica o piano Se não for melhor E se quer o pneu Se paga minhas contas Traz um roi Tchau 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 Tchau